Fala Nação Azulina, CSA Povão, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês, pra gente falar um pouquinho sobre esses dois jogadores que estão sendo cotados aqui no CSA, Rodrigo Andrade, que é um volante, e Rony, que é um meio atacante, enfim, vamos falar sobre esses dois jogadores, e mais, já vai deixando aí um like nesse vídeo, fortalece demais aqui o canal, cada joinha desse, e também inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito, beleza? Conto com a sua inscrição, rapaziada, estamos aí rumo a 20 mil inscritos. Rapaziada, seguinte, hoje, dia muito tranquilo, né? Todos os torcedores azulinos com a cabeça fria, dia proveitoso, dia de hoje, né? Depois de uma noite bem dormida, depois da vitória de 3x0, enfim, ganhamos de 3x0 do Figueirense, um adversário ali que estava disputando ali posições com a gente, nos afastamos agora um pouquinho da zona de rebaixamento, estamos próximos da primeira página da tabela, né? Se vencermos o próximo jogo, dificilmente nós não chegamos na primeira página da tabela, estamos vindo aí dos últimos cinco jogos, quatro vitórias, então, muito importante essa vitória de ontem, depois de uma partida feia, aquele jogo contra o Sampaio, a torcida ficou meio desanimada, mas só foi vir o próximo jogo que o CSA já acalmou sua torcida, ganhando de 3x0, eram excelentes participações do Nádison, do Paulo Sérgio, enfim, vamos lá, que continue assim, né, rapaziada? Sábado tem mais contra o Paraná. Quero dizer o seguinte para vocês, ó, falando aqui sobre esses dois jogadores que estão sendo cotados aqui no CSA. O primeiro que foi cogitado foi o Rodrigo Andrade, um volante, no dia mesmo, na noite, que o Márcio Araújo foi anunciado o desligamento dele do CSA, se cogitou esse nome do Rodrigo Andrade, pertence ao Vitória, enfim, um volante, que teoricamente existem, sim, condições, ele está bem referenciado no seu futebol, né, mas o que ocorre é que o Pastana deu uma entrevista hoje no GE, dizendo que as coisas não estão bem encaminhadas com ele, o Vitória preferiu segurar o jogador um pouco mais, talvez, pode ser que esteja acontecendo outras propostas para o jogador, e o Vitória, logicamente, quer escutar, né, quer viabilizar a melhor proposta para o atleta. Só que o CSA também não está parado no mercado. Em relação ao Rodrigo Andrade, quero dizer para vocês, o CSA já tem olhos em outro jogador, da mesma posição, outro volante. Vou dizer para vocês aqui, ó, me chegou a informação ontem, eu falei até aqui na live pós-jogo, de que o CSA teria sondado, sondado o volante Nadson, que saiu agora, foi desligado ontem do Bahia, ele pertence ao Cruzeiro, não é aquele meio campista Nadson, que jogou no Corinthians e no São Paulo, é um volante, beleza? Pertence ao Cruzeiro, então ontem foi desligado do Bahia, pelo próprio presidente, lá numa entrevista, enfim, e o CSA sondou esse jogador. Só que ele pertence ao Cruzeiro, e o Cruzeiro machucou o volante dele agora, e o Ney Franco disse que quer aproveitar esse jogador, o Nadson, que foi dispensado pelo Bahia. Só que o Cruzeiro, ele tem uma restrição para inscrever jogadores na FIFA, por causa de atrasos de pagamentos, as dívidas do Cruzeiro que bloquearam também dele poder inscrever jogador na FIFA. Existe uma dúvida aí jurídica de que o jogador, mesmo pertencendo ao Cruzeiro, vindo de empréstimo, se faria um outro registro. Já outras pessoas dizem que não tem para fazer registro nenhum, assim que ele encerra-se o contrato de empréstimo com o Bahia, ele volta, não precisa fazer nem outro contrato, ele já tem um contrato assinado com o Cruzeiro. Então, eu vou mais nessa linha, e o Cruzeiro vai aproveitar esse jogador. Caso não dê certo, lá com o Cruzeiro, tem quatro times interessados no Nadson, e um deles, segundo foi passado, foi o CSA, beleza? Então, caso o Rodrigo Andrade não dê certo, foi falado também algumas questões de extracampo desse jogador, certo? Enfim, mas é bom, velho, a diretoria do CSA aí botar a cabecinha para funcionar, e às vezes o time está tão organizado assim, tão unido dentro de campo, e às vezes você vai trazer um jogador que de repente não se enquadre no perfil do clube. Então, tem que ver isso aí, beleza? Me falaram esse bizu aí que o cara não tem um bom extracampo, beleza? Gosta de virar algumas coisas e tudo mais. Enfim, fica aí nas mãos da nossa diretoria. Sobre o Rony, que é o meia, meia atacante, que jogou no Cascavel, inclusive foi semifinalista do campeonato paranaense, foi para a Chapecoense, jogou alguns jogos agora na Série B pela Chapecoense, mas jogou apenas 55 minutos nas partidas que ele entrou, mas não foi aproveitado, inclusive foi dispensado pela Chapecoense, entraram em acordo e o CSA exatamente foi em cima desse jogador, o Rony, ele tem 25 anos, é um cara que joga ali pela meia esquerda, a linha de ação dele em campo, o Rony. Enfim, vi alguns vídeos dele, não é um jogador muito conhecido, assim que a gente possa tecer comentários assim de ver partidas dele, mas eu tenho certeza que o CSA viu partidas inteiras dele, ninguém vai contratar um jogador para poder vender. Hoje em dia, todos os times têm jogos completos de jogadores e conseguem ver com muita tecnologia, a respeito de dados, estatísticas e tudo mais, como é que o jogador se porta. Então, esse jogador inclusive já está aqui em Maceió, o Rony, só que o Passana nessa mesma entrevista que deu hoje no GE, disse que precisa fazer exames médicos, não vai anunciar antes de fazer exames médicos, mas enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo agora aqui, 6h15 da noite, possa ser que ele já esteja sendo preparado o anúncio dele, porque os exames foram feitos hoje ainda. Então, o Rony pode ser anunciado a qualquer momento, beleza? E o Rodrigo Andrade deu uma travada, mas o CSA já está de olho em outros jogadores, beleza? Então, rapaziada, vamos aguardar qualquer novidade, eu faço um vídeo aqui para vocês, deixa um like aí no vídeo, fortalece, velho, esse likezinho aí, e inscreva-se você no nosso canal, CSA Povão, a gente vai levando o nome do CSA Brasil e mundo afora. Tamo junto, rapaziada. Valeu!